Você participa ou já participou de algum grupo no Facebook ou até mesmo entre a sua própria família ou amigos e sempre tem aquela pessoa que mostra uma foto dos espectros do computador dele e pergunta se o computador dele roda jogo X ou jogo Y? Já imaginou quantas pessoas tem esse problema ou quando vão construir um computador tem dúvida em uma parte específica? A primeira parte que a gente vê mais problemas é a memória RAM. Quanto de memória RAM eu de fato preciso para rodar jogos corretamente na minha máquina? Bem, eu entrei em contato com os amigos da Kingston HyperX e perguntei para eles se eles podiam ajudar o pessoal do canal Caps Lock a responder essa pergunta. E eles me responderam com todas as memórias! Então eu decidi que a melhor forma de responder essa pergunta de uma forma definitiva era vendo o real efeito da memória RAM em PCs para jogos. Vamos descobrir os resultados agora! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Caps Lock. E esse vídeo é sobre isso exatamente, memória RAM em PCs para jogos. É uma dúvida que eu vejo com muita frequência, é uma dúvida perfeitamente legítima, porque não é necessariamente uma coisa simples de responder. Esse vídeo eu quero tirar essa dúvida para vocês. Quanto de memória RAM você efetivamente precisa para ter a melhor performance possível sem gastar uma fortuna desnecessariamente com um PC para jogos? E eu quero que esse vídeo seja simples e direto. Esse canal não é um canal sobre tecnologia informática. Mesmo tendo conhecimento adequado para falar sobre o assunto, eu vou simplificar a matéria e vou simplificar o tópico para dar a você apenas o resultado mais direto. E o que a gente quer saber é quanto de memória eu preciso para ter um bom frame rate estável e uma boa estabilidade no uso. Então o que você realmente precisa entender sobre memória RAM, para ser a forma mais básica e direta possível, são três conceitos. O primeiro é a quantidade de memória RAM. E aí a gente está falando de 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB de RAM. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a frequência medida em megahertz. E aí a gente está falando de 1, 3, 3, 3, 1, 600, 2, 400, por aí. E o terceiro é o que eu classifico como outros, que são conceitos mais técnicos, que são voltados mais para as pessoas que são entusiastas de tecnologia, pessoas que mexem com informática. E aí a gente está falando voltagem 1,65 volts, a memória SL9 ou SL10. E você, usuário geral, plug and play do dia a dia, usuário comum, não precisa necessariamente saber disso. O que você precisa são apenas alguns conhecimentos comuns para fazer uma escolha na hora da sua compra, que ela seja bem informada e que seja um bom retorno para o seu dinheiro. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é comparar 3 kits de memória fornecidos pela Keystone HyperX ao canal Caps Lock para dizer para vocês qual é o efeito real da memória RAM em jogos. E a gente tem 3 kits para fazer isso. Nós temos um kit de 8 GB de memória RAM, um kit de 16 GB de memória RAM e um kit de 32 GB de memória RAM, respectivamente em velocidade de megahertz de 1.333, 1.600 e 2.400. E a gente vai comparar elas entre si, verificando quanto que ela afeta de verdade o produto final, o FPS de um jogo. Existem dois motivos para isso. O primeiro é que o usuário gamer geral, o consumidor geral de jogos, ele não está comprando apenas os últimos lançamentos, ele ainda joga jogos antigos. Muitas pessoas não têm computador moderno hoje para jogar jogos antigos, de 3, 4, 5 anos atrás. Então é importante verificar como que a memória atual afeta esses jogos também. E o segundo ponto é que a gente vai testar essa configuração na minha máquina pessoal. A configuração na minha máquina é essa que vocês estão vendo aqui na tela agora. O PC, a única coisa que vai mudar nele durante todos os testes é a memória RAM. Ou seja, qualquer variação de frames por segundo nos jogos que a gente vai testar é por causa da memória RAM. Então primeiro nós vamos analisar Resident Evil 6, depois nós vamos analisar Devil May Cry 4 Special Edition, depois nós vamos analisar Hard Reset, a versão original, não a remasterizada, e depois nós vamos analisar Tomb Raider. E por último, Mafia 2. E dito isso, o pessoal da Kingston HyperX sugeriu que eu fizesse essa análise seguindo alguns cenários específicos, que de fato eu concordei porque eles fazem muito sentido. Então os cenários que nós vamos analisar são os seguintes. Primeiro nós vamos testar apenas um módulo do kit de 8GB, ou seja, apenas um pente de 4GB de memória RAM, para fazer todos os testes. Depois nós vamos colocar os dois pentes desse kit no computador e rodar todos os testes de novo. Isso vai nos permitir testar uma memória em single channel versus uma memória em dual channel. Depois nós vamos testar o kit completo de 16GB contra dois módulos do kit de 32GB, que é composto de quatro pentes. Assim a gente vai estar comparando 16GB versus 16GB. Mas para isso a diferença entre esses dois kits é a frequência. O kit de 16GB é de 1600MHz, enquanto o kit de 32GB é de 2400MHz. Isso vai nos dar o resultado da diferença real de frequência no efeito da memória RAM. A única coisa que eu vou fazer de diferente é que eu vou testar o kit de 32GB duas vezes. A primeira com XMP ativado e a segunda com XMP desativado. Para quem não conhece o que é XMP, ele é uma configuração de overclock automático que existe na maioria das placas-mães gamer e as placas-mães mais modernas. É apenas uma configuração que existe na BIOS que permite que a memória rode a seu pleno poder. Se essa opção não estiver afetada, geralmente a memória RAM é derrubada para baixo pelo próprio computador para rodar em uma voltagem e frequência que o computador considera como segura. Mas geralmente é seguro ativar o XMP. Então a gente vai mostrar se apenas colocar o kit de plug and play na máquina faz alguma diferença quando a gente roda ele com o XMP ativado e o XMP desativado. O primeiro teste foi usando apenas 4GB de RAM no PC. E esse também foi o primeiro desafio. O PC simplesmente não dá boot nesse cenário. Não importa o que eu tente ou que mudanças eu faça na BIOS ou o que slot eu use para testar a memória. O PC simplesmente trava no boot inicial e nem chega ao desktop. No entanto, isso ainda é um resultado valioso, pois é uma evidência de algo que qualquer pessoa que mexe com PCs para jogos já sabe e qualquer novato tentando fazer seu próprio PC deveria saber. 4GB de RAM num PC moderno nunca vai ser o suficiente. Talvez o seu PC consiga ligar com apenas 4GB de RAM, mas sua performance não vai ser nada além de desastrosa. Se você quer uma performance eficiente, mesmo que com um orçamento baixo, não economize nesse ponto. Não use apenas 4GB de RAM no seu PC de jogos. O nosso próximo cenário é Devil May Cry 4 Special Edition, um jogo lançado em 2015 que exige uma alta performance. É um jogo feito para ser jogado a 60 frames por segundo, e quedas abaixo disso definitivamente vão prejudicar a sua experiência. No entanto, é um jogo que exige apenas 2GB de memória RAM dedicada, assim como a grande maioria dos jogos. Então, sem surpresa nenhuma, todos os nossos cenários de teste ficaram bem acima disso. Mesmo com apenas 8GB de RAM, a diferença em frequência de 1333MHz para 1600MHz gerou um benefício marginal de 5 frames na média. E essa média se manteve durante todos os testes, onde o nosso pior resultado com 8GB de RAM nos deu uma média de 168 frames por segundo, enquanto o nosso melhor resultado com 32GB de RAM nos dá 188 frames. O próximo cenário é com Hard Reset, um jogo de tiro em primeira pessoa de 2011, que usa bastante efeitos de luz e física e que exige bastante da sua máquina, mas recomenda apenas 3GB de memória RAM. Por ser um jogo mais exigente, temos resultados mais consistentes, onde temos uma média de 36 frames com 8GB a 1333MHz e 31 frames por segundo com 8GB a 1600MHz, algo dentro da margem de erro esperada, mas também o impacto de se usar 2 pentes de 4GB versus 1 pente de 8GB. Essa é a diferença entre single channel e dual channel. No entanto, na média, o resultado é praticamente o mesmo. À medida que aumentamos o volume de RAM e sua frequência, Hard Reset mostra o que faz bom uso desses recursos, e as diferenças se tornam cada vez maiores e a distância entre cenários também. No final, com 32GB de RAM a 2400MHz, o jogo nunca cai abaixo de 60 frames por segundo. Esse é um exemplo de um jogo que consome recursos disponíveis no seu PC e vai se beneficiar do quanto mais você tiver. Nosso terceiro cenário é Mafia 2, um jogo pesado e exigente de 2010, e que exige apenas 2GB de RAM recomendados e não é particularmente bem otimizado. Seu uso de física e partículas de luz fazem com que os testes gerem resultados consistentes, mas o benchmark nos dá apenas a média de frames por segundo no final, então é o que temos para comparar. No final, a diferença de um sistema rodando apenas 8GB de RAM contra um rodando 32GB de RAM vai variar em cerca de apenas 10 frames por segundo em média, em parte devido à má otimização do jogo, mas muito mais pelas exigências da engine do jogo. Resident Evil 6 é o nosso próximo caso de estudo. O jogo lançado em 2012 é mais exigente logo de cara, exigindo pelo menos 4GB de memória RAM dedicadas. O benchmark não nos dá uma quantificação absoluta de frames, ao invés disso ele nos dá uma pontuação abstrata. Mas eu mesmo tirei a média enquanto analisava os benchmarks, e embora esse sendo um jogo exigente, os resultados não são absurdos. Levando em consideração a margem de erro normal de todos os testes, temos um sólido 60 frames por segundo em todos os casos testados na média. Um excelente resultado de um jogo bem otimizado. E por fim, exatamente o mesmo pode ser dito em Tomb Raider. E o 2013, que também exige 4GB de RAM. O jogo usa efeitos de luz e física a extremos, e é um jogo visualmente muito bonito, mesmo em 2016. Seu framerate também é travado em 60 frames, o que gerou o caso de que todos os testes realizados também travaram em exatos 60 frames por segundo, sem nenhuma queda indiferente da configuração. Bom, e depois de todos esses testes, qual é a real conclusão que nós chegamos? O que esse monte de número significa pra você, consumidor, que apenas quer jogar jogos no seu computador? Se você quer montar um computador de jogos, ou quer fazer um upgrade na sua máquina, e quer apenas jogar jogos no seu computador sem ter que se preocupar com nada, nós vimos 4GB de memória RAM, não basta. Não é o suficiente, você não deve fazer isso. Não é bom, não é recomendado pra nenhum jogo, e não vai ter uma performance legal na sua máquina, ou vai ser que nem a minha, que não vai nem funcionar. O outro caso que você pode ter, é colocando 8GB de memória RAM, esse é o que diria que é o mínimo recomendável. Nos próximos anos, você vai ter problema fazendo isso, mas por enquanto, você está seguro. Você pode ir pra 16GB de memória RAM, se você tiver um pouco mais de dinheiro pra gastar, e você de fato vai ter um bom retorno. É o melhor caso, sem sombra de dúvida. Agora, o pessoal que quer 32GB, eu só recomendo, se você realmente for utilizar um kit de memória, porque você quer gastar o dinheiro, e você exige o máximo, do máximo, do máximo, do máximo da performance pra sua máquina. Existe benefícios reais, em se colocar mais memória RAM em um PC. Mas quanto mais memória RAM você coloca, menor é o retorno que você recebe, e o gasto que você tem com essa memória, aumenta. Então, o seu custo-benefício, vai ficando pior, quanto mais memória RAM você coloca. 8 é o adequado, 16 é o recomendado. E pra diferenças de frequência, 1333, 1600, 2400, se você puder colocar 2400 no seu computador, faz diferença, contanto que a sua placa-mãe seja compatível. Isso é uma informação que você consegue no manual da placa-mãe, e geralmente até na caixa. Então, consulte isso antes de comprar a sua placa-mãe. E também, se você tiver a oportunidade de escolher entre uma memória 1600 ou uma memória de 2400, pense no seu bolso primeiro, porque é mais importante você ver aonde está o melhor negócio do que você se comprometer em gastar um pouco mais pra algo que não vai trazer necessariamente um retorno estupendo. Nós estamos falando aqui de ganhos de 10, 15, às vezes 20% de frames por segundo na maioria dos jogos. E o retorno do custo de memória RAM é 80, 100, 200 reais. Às vezes, esse é um dinheiro que você pode remanejar. O dinheiro que você ia gastar botando 32GB de memória RAM quando você podia botar apenas 16, é a diferença que vai permitir você de repente comprar uma placa-mãe melhor ou um processador melhor ou uma placa de vídeo de uma qualidade superior àquela que você poderia ter adquirido anteriormente com o seu orçamento original. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil ou interessante pra você que mexe com computadores de jogos ou que gostaria de construir o seu próprio PC para jogos. E claro, agradecimentos ao pessoal da Keystone HyperX por fornecer esses kits de memória pro canal Caps Lock. Se você quiser saber mais informações sobre eles ou onde comprá-los, você pode encontrar o link para eles na descrição deste vídeo. O meu nome é Araújo e esse é o canal Caps Lock. Eu espero ver você no próximo vídeo.